17. Infelizmente não deu pra fazer os vídeos, foi muita coisa que aconteceu, correria aqui em casa, mas eu deixei tudo anotado, né, das semanas eu anotando no meu celular e passei tudo aqui pro caderno. E então vamos lá, né, vamos ao que interessa. Então, na semana 14 foi uma semana que eu nunca vou esquecer, porque a semana 14 foi quando eu senti o primeiro chutinho do bebê. E foi num dia que eu tava sentada, acho que eu tava comendo, e de repente eu senti aquele chutinho, que eu até assustei, meninas, foi algo assim tão... Nossa, nem tava esperando sentir tão cedo, assim, com 14 semanas, esse chutinho. E eu lembro que na minha primeira gravidez eu senti o primeiro chutinho do meu filho, foi com 16 semanas. E eu também tava num... eu tava comendo num restaurante, né, sentada, comendo, quando eu senti esse chutinho. Então, a minha semana 14 ficou marcada por isso, né, por... pelo chutinho do neném. E também, outra coisa que começou a me dar muito, foi muita queimação. Meninas, me deu muita queimação, tudo que eu comia me dava queimação, eu já não tava mais aguentando. E aí depois eu lembrei que da minha primeira gravidez, eu tomei um remédio, até o médico me liberou tomar esse remédio, e ele é um antiácido, e ele é seguro pra quem tá grávida. Eu vou... depois eu vou... ai, não tem como eu pegar aqui agora. Mas depois eu vou passar pra vocês o nome, né, do remédio que eu tomei. E assim, foi ótimo, melhorou, assim, quase 100% a minha queimação. Na semana 15, é... no começo da semana 15, engraçado que eu não tava sentindo mais enjôo, já tinha acabado os meus enjôos, e... De repente eu fiquei com dois dias com muito, mas muito enjôo, assim, pior do que qualquer dos outros dias. E... Nossa, eu não tava aguentando mais, foi algo muito estranho esses dois dias. Graças a Deus, depois desses dois dias, não me deu mais esse tipo de enjôo. Às vezes me dá um enjôo de comer alguma coisa diferente, alguma coisa forte. Me dá aquele enjôo, mas coisa, assim, passageira. Mas esses dois dias foram os piores de toda a minha gravidez. E na semana 15 também aconteceu outra coisa que... É... Meu marido me disse que... Que quando ele foi deitar, eu já tava deitada, porque eu tenho deitado mais cedo. Eu tava sentindo muito sono. E aí ele... Na hora que foi deitar, ele disse que colocou a mão na minha barriga. E ele foi... Ele foi orar. Né? Orar por mim, orar pelo baby. E... E aí ele disse que sentiu o chutinho da neném. Da neném. E... Nossa, chovendo agora. E... Aí no outro dia, né? Que a gente acordou, ele pegou e me falou, né? Que foi orar. E coisas que eu nem vi. Eu capotei. Nem vi ele orando por mim, né? Na minha... Pegando a minha barriga. E outras... Outra coisa que eu senti também bastante foram os gases. Eu tava sentindo muito, muito gases. E, sabe? Às vezes eu não posso ficar muito sentada ou na mesma posição há muito tempo, assim. Começa a acumular os gases. E foi terrível. Ok. Então, na semana 16... Graças a Deus. Eu tava com muito menos enjoo. Né? Já tinha passado esse enjoo. Eu tava com... Mais disposição. Né? Porque no comecinho... Meninas, assim... Tava muito difícil até de eu limpar a casa. Cuidar do meu filho. Não tinha disposição pra nada. Pra sair. Pra fazer nada. Tudo... Eu só queria deitar. Ficar quietinha. E glória a Deus que... Que eu comecei a ter mais disposição. E com isso também veio mais fome. Porque antes com os enjoo eu não conseguia comer nada. Tinha até emagrecido. Acho que eu emagreci um ou dois quilos. E... Só que aí... Nessa semana 16 foi muita fome. Eu queria comer tudo que passava pela minha... Na minha frente eu queria. E... Depois... Dessa semana 16 começou... É... Eu percebi que começou a me dar mais corrimento. E aquele corrimento... Que eles falam que é um corrimento leitoso. Branco. Assim algo... Tipo uma... Às vezes uma água. Assim algo bem... Fino. Uma água mesmo. Então com isso me tava me deixando... Muito... Né? Me incomodando. E... E pra falar a verdade até hoje... Tá um pouco... Tá menos... Mas ainda tá um pouco. E eu pesquisei. Diz que é super normal... Né? Na gravidez... Ter esse corrimento. Parece que... É uma forma... Acho que de... Do organismo tá... Como se fosse uma certa proteção. É... Pra bactérias e tudo. E nessa semana 16... Meninas... Que era a semana que... Eu descobri o sexo do neném. Que foi na sexta-feira. E toda segunda-feira... Eu... Eu faço... Né? Eu entro numa semana. Então nessa sexta-feira... É... Durante essa semana... Fui tendo muitas e muitas... É... Pesadelos com o neném. Coisa assim... Eu não tava ansiosa... Pra saber o sexo... Do neném. Mas... Eu tava tendo... Muito pesadelo. E assim... Os pesadelos... Assim que... Que não eram coisas boas. Eu sonhava muito que eu tava... Que eu ia ter um menino. Mas... Que no sonho... Aconteceram muitas coisas ruins no sonho. Isso me tirou tanta minha paz. Eu... Nossa... Eu fiquei tão triste. Porque... Sabe? Você sonha com seu filho e tudo. E no sonho acontecem tantas coisas ruins. Eu... Eu fiquei muito... Muito triste. Mas... Ah... E o que a gente fez? Eu não quis, né? Como vocês já sabem. Quem tem acompanhado meus... Meus vídeos, né? Né? Que a gente descobriu o sexo... Do neném que... Que é uma menina. É... A gente fez a... A revelação do sexo. Uma amiga minha foi. Na ultrassom. E... É... O médico falou só pra ela. O né? O sexo. E no outro dia. Que foi até no dia que a gente fez um... Um almoço aqui em casa. No dia do... Do jogo do Brasil. É... Brasil com... É... Brasil e Colômbia. Se não me engano. Acho que foi. Que foi aquele... Aquele... A gente foi. Brasil e Colômbia. Agora... Agora eu me esqueci. Eu não sei se foi Brasil e Chile. Não lembro. Mas foi... Nessa semana 16. E a gente cortou o bolo. E era uma menina. Eu me emocionei muito. Eu tô muito feliz de ter uma menininha. E eu quero logo fazer um vídeo mostrando pra você algumas coisinhas que eu já ganhei de menina. Olha só. Uma dessas coisas está ali dentro. É... Mas eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Depois eu vou fazer um vídeo. E vou mostrar pra vocês. Então... Na semana 17. Eu marquei... Eu escrevi que eu tava sentindo... Eu tava sentindo... Além da fome. Cada dia mais eu tô tendo mais e mais fome. Eu tava sentindo muita pressão na bexiga. E assim... Toda hora eu ia no banheiro. E sentindo aquela pressão. Aquele incômodo. É... Algo muito estranho. Como se fosse no comecinho mesmo da gravidez. Toda hora eu ia no banheiro. E fazendo xixi, xixi. Muito xixi. E nessa semana 17 também. Algo assim que... Que eu senti muito. Foi muito inchada. Eu tava me sentindo muito e muito inchada. O rosto. Eu acho que porque eu ganhei mais peso. Durante essa semana 16. Né? Da 17. Foi que eu tava sentindo mais fome. Então... Eu... Eu acho que com isso também. Com o aumento do peso. É... E também foi bem corrida também. Durante essas semanas. É... Então eu me senti... Tava me sentindo muito inchada. Até meus pés. A primeira coisa que aparece. Quando eu vejo que eu tô inchada. São os meus pés. E... Também quando eu tô acordando. É... Eu já tô sentindo as minhas mãos um pouco inchadas. Que às vezes... É... Eu vejo a minha aliança. Já tá ficando apertada. E... Infelizmente... Eu tenho um pouquinho de problema com circulação. E... Na minha gravidez passada... Eu enchei muito, meninas. Sabe? Foi... Principalmente no finalzinho da gestação. Eu me enchei muito. O rosto. Meu nariz. Que eu desse tamanho, né? Que meu nariz já é... Gordinho. Então eu enchei muito. Minhas mãos. Meus pés. Assim... Acho que foi a pior coisa da gestação. Foi isso. E... O que mais? E algo assim que eu... Que eu tava sentindo muito. É a minha barriga esticando. Né? Porque tá... Nessa fase que... Que... Tá crescendo muito a barriga. Que o neném tá desenvolvendo bastante. É uma fase que... Que o neném passa tipo por um estirão. Até quando eu completar. Tipo... De quatro meses. Cinco meses. É uma fase que... Que o neném ele duplica de tamanho. Triplica. Se não me engano. Ele começa a pegar um pouquinho de peso. E com isso, né? O útero vai crescendo e tal. Os órgãos vão subindo. E eu tava sentindo muito... É... Assim... Bem assim na barriga. Assim... Subindo. Como se tivesse mesmo os ligamentos. Puxando. Repuxando. Às vezes de algum movimento que eu faço. Assim... Às vezes dão... Um puxando. Assim no... Não sei se é o músculo. Deve ser um músculo. E... Então... Até meu umbigo. Eu percebi assim que meu umbigo tá querendo... Tipo que sair pra fora. Tá... Esticando um pouco. Eu vou mostrar pra vocês. Meninas, eu vou... É... Ah, com isso... Eu... Eu engordei três... Uns três quilos. Né? De... Do total de toda a gravidez. Eu engordei três quilos. Eu... Quando eu engravidei... Eu tava pesando 58. Então... Acho que eu tô pesando 51... 59... 60... 61... Pra 62... Eu tô pesando agora. Eu já tava um pouquinho acima do peso. Porque... Quando eu engravidei... Na minha primeira gravidez... Eu engravidei... Eu tava com 54 quilos. E eu engordei... No total da gravidez, eu engordei quase 13 quilos. E... Nessa até agora... Foram 3 quilos. E eu contando... Que eu já tô na semana 18. Então... Eu vou mostrar pra vocês... Eu vou colocar fotos da... Da barriga... De todas as semanas que eu tenho tirado. Eu vou mostrar pra vocês... A minha barriga agora. Mas eu já tô na semana 18. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês... Que... Tá... Enorme. Claro, a segunda gravidez... Vou mostrar pra vocês... Só um minutinho. Olha, meninas. Primeira de frente. Estão vendo? Essa é a minha barriga. Na verdade, da semana 18. Olha só. Meu umbigo já meio que querendo sair pra fora. Tá vendo, meninas? Ó, eu quero mostrar um detalhe pra vocês... Que eu tenho essa marquinha de estria... Da primeira gravidez. E foi onde que saiu a minha estria. Espero que nessa gravidez não... Não saia... Muita. Tá, meninas? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho. É...